Vera Reicher, ponta de estoque de grifes como? TVZ, Prector e Controvento. E aqui conjuntos por R$40,00, gente. Tem aqui com o Urex, você vai encontrar saia com estresse, blusa de seda dupla, R$40,00 o conjunto. É isso aí. Aqui na São João do Aliança 61, em Guarulhos, telefone? 6451, 6455. Vera Reicher.